Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Erika Matos e eu quero saber se você já ouviu essa musiquinha aqui. Em meio a 2 bilhões de webpages, ter presença sólida e resultados na internet não é tarefa fácil. É isso aí, essa aqui é a musiquinha da plataforma OMB 100. Quando você procura por hospedagem de sites na internet, você vai encontrar esse site. E esse site sim, traz uma série de informações, uma série de benefícios para você que está procurando a melhor hospedagem de sites, mas que, além da hospedagem, possa te oferecer ferramentas que otimizem o teu tempo e que facilitem o seu trabalho na internet. Por isso, quando você ouvir essa musiquinha que eu acabei de mostrar aqui com essa pessoa... Hoje em dia, a sua liderança na internet reflete sua liderança no mundo... Explicando sobre a sua presença virtual, que hoje em dia é realmente necessário estar na internet para poder ser localizado às 24 horas do dia e os 7 dias da semana... Então, quando você deparar com esse site aqui, com todas essas informações, não perca tempo. Aproveite para se cadastrar e conhecer. Por quê? Porque o cadastro é gratuito e você, acessando a plataforma, como eu vou fazer agora... Tcharam! Porque eu já sou uma cadastrada aqui na plataforma OMB 100. Eu já faço uso de todos os itens da plataforma e posso garantir para você que é ótimo. Então, eu aqui, Erika Matos... Fazendo uso da plataforma, não tendo receio de se cadastrar, você tem acesso a todas essas ferramentas que estão disponíveis aqui, que não são poucas, e muitas outras que estão em desenvolvimento. Por quê? Porque era para proporcionar a você que precisa estar na internet, que quer aprender ou precisa de alguém fazendo para você, o melhor trabalho. Você sabe como é chato, né? Se você já tem um site, por exemplo, e você depende de terceiros para poder fazer a atualização da tua informação. Com a plataforma OMB 100, você não tem esse risco, porque você vai criar o seu site e você próprio administra o seu site. Você vai poder criar o conteúdo referente ao trabalho que você executa. Você vai poder fazer campanhas de marketing para notificar os teus clientes sobre aquilo que você trabalha ou dar dicas interessantes a respeito. Você vai ter o nosso sistema de prova real, você vai ter análises de SEO do seu site, você vai poder fazer anúncios na melhor plataforma, no melhor portal de anúncios da web. Você vai ter muitos vídeos explicando item a item como trabalhar na plataforma. Você vai ter fórum para tirar suas dúvidas, para conversar com outras pessoas. Você vai saber o preço do seu site, afinal de contas, se você é no site, sabe? Um site pode ser vendido. Isso vale dinheiro. Não é só gasto. É dinheiro, é investimento. Você pode ter sistemas de arquivos, franqueados, banners para trabalhar, apresentações para você poder fazer para o seu público, criação de vídeos, ter funil de venda e muito mais, porque a plataforma não para. Portanto, se você procurar na internet hospedagem de sites e você parar no OMVC em que você vai parar, não perca tempo. Cadastre-se, aproveite o período gratuito e conheça todos os recursos e ferramentas que vão proporcionar a você a melhor experiência na internet. Aqui foi a Erika Matos, aproveite o link que está aí embaixo para se cadastrar e curtir todas as informações, aprender e se relacionar com todos os membros desta plataforma. Até mais e muito obrigada! Tchau! Tchau!